sem vitimismo, nasci no interior a gente teve colégio público minha família é muito humilde, meus pais era bem precária interior, morei na fazenda sem energia, sem água enfim, todas as dificuldades e aí o primeiro concurso foi em 98 a minha mãe foi aprovada num concurso para merendeira que massa, que massa meu pai trabalhava na fazenda, graças a Deus com mais dificuldade que eu passava, mas era uma família muito estruturada muito humilde, graças a Deus eu tinha esse acesso essa base bem sólida quando a minha mãe passou nesse concurso para merendeira, no município girou a chave porque a partir daí todo mês tinha um salário já tinha umas compras para comprar aquele básico do básico que você possa imaginar então assim tinha essa garantia é tanto que ainda é difícil para as pessoas entenderem o que é essa sensação e a gente brigar pelo alimento do amanhã e o amanhã não é daqui 5, 6 dias não o alimento do amanhã é do dia seguinte né cara eu sei como é que é essa sensação de segurança né Diego e assim porque às vezes na prefeitura cidade muito interior então assim o prefeito conhece todo mundo qualquer coisa tira um, coloca outro e a minha mãe era conquistada então passava prefeitos e prefeitos e o salário da minha mãe estava todo mês na conta então aquele básico ali para casa já tinha aí eu tive essa sensação empreendedorismo admiro, acho muito bonito mas essa estabilidade do serviço do público né eu vejo que é esse concurso